O conhecimento qualifica, humaniza. O conhecimento motiva, mobiliza. O conhecimento amplia, sensibiliza. O conhecimento é conquista que abre novos caminhos e nos leva onde estão os nossos sonhos. O conhecimento inova, forma e transforma. Transforme-se na UNC. Vestibular 2019. Inscrições até 9 de outubro. Universidade do Contestado. A sua universidade do conhecimento. A sua universidade do conhecimento.